olá pessoal tudo bom estou de volta com mais um vídeo é só que não é pra falar de uma coisa que eu comprei e sim de uma devolução que eu vendi um produto no enjoei o produto foi funcionando em perfeito estado e chegando lá o camarada que comprou falou que não estava funcionando direito no celular dele eu vendi um snap de música do moto z2 estou com o moto z2 aqui vou fazer um teste com vocês vamos abrir para ver vou abrir aqui o correio acabou de chegar vamos ver pessoa que for comprar coisa no enjoei tem que ver o que realmente quer pois pois a pessoa perde tempo para levar um produto vamos ver pessoal e chegar lá falou que o produto está ruim antes de vender minhas coisas eu testo agora vou fazer uns vídeos antes de vender qualquer coisa testar é o snap de música aqui ó estou abrindo assim vai demorar um pouco mas pra em vez que as pessoas compram pensa que a pessoa tem um todo o tempo do mundo só perde o tempo vai lá saber se a pessoa não quer mais e fala que o produto está ruim vamos ver como é que veio essa encomenda olha o homem aqui ó cristiano silva veio na mesma caixinha que eu mandei aqui ó ele falou que o o snap estava baixo não estava saindo altura muito difícil vamos ver e aqui e aí 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 e Deixa eu botar uma música aqui Deixa eu botar uma música Deixa eu botar uma música Deixa eu botar uma música Vamos lá. E aí pessoal, vendi o produto perfeito para o camarada, camarada, ó, conectou, ó, conectou, ó, ó, conectou, 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 ó, conect Menos mal Funcionando Funcionando direitinho Ele lá que não sabe Tem pessoas que compram as coisas E não sabe usar Não sabe mexer E compra assim Entendeu? Antes de você comprar alguma coisa Se certifique-se Se seu aparelho esteja bom E que você saiba manusear Alguns certos tipos de produtos Porque a gente vende Aí chega aí e você não sabe mexer Fala que o produto da pessoa está ruim E E E a pessoa perde tempo Porque poderia ter vendido para outra pessoa que Sabe o que está comprando Tá bom? Então pessoal, o vídeo foi esse Para o Cristiano Que falou que estava ruim Aí ó Funcionou perfeitamente Talvez o telefone dele Esteja Esteja ruim, né? Ou então Ele não sabe Nem manusear, né? Ou o celular dele É um Moto Z falso Não sei Só sei que meu produto Foi perfeitamente E ele alegou que estava ruim Tá bom? Então pessoal, o vídeo foi esse Obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau